Nem o mais pessimista dos brasileiros podia imaginar que nós teríamos um governo tão caótico e tão ruim quanto esse governo do Bolsonaro. Nós acabamos agora estarrecidos de vê-lo demitir o ministro da saúde e fazer um patético pronunciamento à nação, de alguém que está completamente sem rumo e o pior, que deveria estar dirigindo esta nau que é o Brasil. O presidente Bolsonaro, em primeiro lugar, disse que fez um divórcio amigável com o ministro. Mentira! Eles estão aturras desde o início desse procedimento, onde o presidente queria que as pessoas ficassem nas ruas e não fizessem o confinamento social. Divórcio amigável? Nada. Foi um divórcio completamente litigioso e pior, quem está divorciado é o povo de você, Jair Bolsonaro. O povo brasileiro não te aguenta mais. O divórcio está anunciado nas panelas que soaram enquanto você falava e no panelaço que hoje à noite certamente vai ser o mais barulhento de todo esse período. O presidente Jair Bolsonaro ainda quer opor medidas de socorro à economia contra medidas de socorro à vida. Ora, primeiro socorre à vida e enquanto se socorre à vida, socorre à economia, dê condições aos pobres de ficarem em casa ao invés de julgá-los nos metrôs e nos ônibus lotados, como querem estes que por vezes vão em carros caríssimos fazer buzinaço querendo a presença do pobre para gerar o lucro a esses empresários. É este lado que Bolsonaro está assumindo. E com ele, para ele, tanto faz que o pobre se exploda, que morra, que pegue o vírus, desde que recupere rapidamente a capacidade de lucro para os capitalistas brasileiros. Esse é o pensamento que Bolsonaro hoje expressou nitidamente no seu patético pronunciamento. E vem depois um ministro, sem saber o que vai fazer, dizendo que vai tomar pé das coisas agora, em plena pandemia. É como se o navio estivesse diante de uma tempestade e você tira de lá o comandante do navio e coloque alguém que não sabe para onde o vento está tocando e nem o que fazer. Ora, pessoal, é muito grave o que está acontecendo agora no Brasil. Hoje à noite, panela no Bolsonaro. Mas isso só não basta. Precisamos criar um amplo movimento, forte. Um movimento para salvar o Brasil. E para salvar o Brasil só pode ser um movimento fora Bolsonaro. Esse governo tem que terminar, acabou. E a partir daí construir um processo de reconstrução do Brasil a partir da democracia. Nós teremos que discutir no Congresso Nacional e discutir com o povo brasileiro, especialmente com o povo brasileiro, uma saída que seja uma saída democrática, com as novas eleições, onde todos possam concorrer sem que haja golpe, sem que haja perseguição. O Bolsonaro foi fruto disso, de um golpe mal dado. E está aí, pessoal. Ainda dá tempo de socorrer o Brasil. Socorrer o Brasil significa salvar o nosso povo, o pessoal ficar em casa, ser orientado pelos poderes, pelos governadores e prefeitos que mostram maior sensibilidade e ao mesmo tempo pressionar que na queda do Bolsonaro se construa um novo processo democrático do Brasil. E salvar a partir daí da economia, dividindo rendas e não fazendo aquilo que querem os setores capitalistas e mais ricos. E não o egoísmo, mas sim propagar entre nós a solidariedade. Pessoal, fique na luta. Vamos todos nos unir contra esse patético presidente Jair Bolsonaro.